Jornal da Tribuna Atenção, final de semana violento na região. Leandro José da Silva, de 28 anos, morreu no final da tarde de domingo, após ser baleado em Arapongas. A ocorrência aconteceu na rua Iratauá, no conjunto Monte Carlo. Segundo os socorristas do SAMU, cerca de cinco tiros foram disparados contra a vítima na região do tórax e abdômen. O jovem morreu no local e a Polícia Civil investiga o caso. Atenção, o jovem Leonardo Martins da Silva, de 24 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça. O crime aconteceu em Lunardelli, município do Vale do Ivaí, no conjunto Nossa Senhora do Racil. O município não registrava homicídio desde 2016. Leonardo foi assassinado dentro da própria casa. O homem saiu da cadeia em maio e estava usando uma tornozeleira eletrônica. Esse rapaz que morreu respondia pelo crime de tráfico de drogas. Agora são 6h46 e atenção, uma mulher morreu após grave acidente entre Marumbi e Jandaia do Sul. Rosilene Andrade Sebastião, mais conhecida como Rose, de 39 anos, conduzia um Celta quando aconteceu a batida. A Polícia Rodoviária Estadual informou que uma testemunha flagrou o acidente. O motorista do Gol de Marumbi, que tem 57 anos, a princípio ele tentou realizar uma ultrapassagem e bateu contra o Celta da moradora de Borrazópolis, que seguia no sentido contrário. O carro da vítima ainda rodou na pista e atingiu um outro Gol com placas de Sarandí. A Rose morreu no local, a passageira do Celta de 30 anos ficou ferida e foi levada para o Hospital da Providência, em Apucarana. O motorista do Gol de Marumbi, ele que teria provocado esse acidente, foi levado para o hospital lá do município, lá de Marumbi. E o Gol, no Gol com placas de Sarandí, estavam, além do motorista, outros três passageiros que também ficaram feridos. Acidente gravíssimo que aconteceu na nossa região, entre Marumbi e Jandaia do Sul, na região ali conhecida como São José. Infelizmente, mais uma tragédia nas nossas rodovias. Para mais informações do setor policial, basta acessar o site TN Online. Legenda Adriana Zanotto